Na alegria ou na tristeza, não te deixarei Na saúde ou na doença, não te deixarei No dia bom ou dia mau, independente do final Não te deixarei, contigo estarei Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Te amo, te amo Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro Te amo, te amo